Já filmando? Fala aí rapaz, hoje estamos na vertical Uma pista aqui em Curitiba E hoje a gente vai dar um rolê aí com a equipe da Everlong Alguns dos integrantes aí Então vamos ver né Pistona já deu uma olhada aí, a pista é bem louca E vamos ver só as marretas aí Que vai rolar hoje hein Vai tá aí o Alex Carolina, Danilo do Rosário Italo Romano, vai ter uns amadores Aí também né O Godoy, esse vagabundo que entrou pra equipe Da Everlong agora também né Então vamos ver as marretas Pula lá, a rapaze toda já tá aí Vamos dar um rolê né Skate down Tá bom né É isso aí, agora vai rolar a sessão de autógrafos aqui Com os caras da Everlong aí Vamos ver né A pista tá cheia Pra o moleque que ela vai pegar um botão dos feitos Quero fazer um rolê junto E tem algo Vai rolar o sorteio agora Esparada da Everlong aí Vamos ver Quem vai levar, quem vai levar a peitinha Zero, sete Zero, sete Ah parceiro Da hora meu Aí ó, paradeiro Tá vendo agora Não dói esse Faraná Arraná Segue aqui Segue aqui Me representere Me mostraram A boleta Carolina Rod Filmes Da esquisita É Eita Segue aqui Eita O Veio 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 O Godoy e Vagabundo também lá, está dentro da Matei que sei lá o que. Então, falou. E é isso aí rapaz, hein? Esse foi o rolê aqui na Vertical, estando aí muito louco, estando aí da hora, o rolê foi bem louco. Os caras já foram tudo embora, né? A pista fecha 8 horas, já são 9 da noite e nós estamos aqui andando ainda. Então é isso aí, né? Agradecer ao pessoal aí da Everlong pelo rolê aí, trazer nós aí. É isso aí. Então falou e até o próximo vídeo. Olha os locais aí, ó. Vocês moleque doida aí, cara. A gente vai indo, B. É nóis. Falou. Vamos lá. 08 8 Góra! 22! 22! Aí, cadê? 22! Dê? 32! Tô aí! Que goi, Brasil! Tchau, mano! Da hora! Esse aí, rapaz, esse four-rollay na vertical, meu menino vai dropar de flip aqui. Quase